Fala Players! Hoje saiu aí uma grande atualização do Mirrorfire, então vamos dar uma olhada aí no que que saiu de novo, mas antes já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. Bom, aqui no fórum oficial tem o patch note, ele é em inglês, eu cliquei aqui para traduzir, então pode ter algumas palavras aí estranhas, não fazem sentido. Bom, primeiramente aqui diz que saiu a nova classe, a Arbalista, o Arqueira e equipamento dela também será adicionado, já foi no caso né. Novo sistema de mudança de classe, é um novo recurso que permite os jogadores mudar para uma classe diferente, mantendo a progressão de crescimento e conquistas do personagem. Novo conteúdo, treinamento de solidão e chefe especial Crinson Emperor Utukan. Itens com propriedades X-Draco também serão adicionados, vamos ver aqui, olha aqui ó, na opção aqui do mercado, agora tem X-Draco, eu não tenho nenhum item aí com propriedade X-Draco ainda né, eu acabei de entrar aí no jogo, mas é bom ficar ligado aí se você dropar, acho que, não sei se já entrou esse sistema de venda, acho que não, mas você vai poder estar vendendo, acho que vai entrar dia 15 a 16, se eu não me engano. Tá, atualizações dentro do jogo, Arbalista é uma classe de dano físico à distância em Mirror 4, um assassino ágil e endurecido pela batalha, ela ataca os oponentes de longe, tipos de codice e arbalista serão adicionados, olha aí mais ou menos aí como que ela é, parece que dá para usar, ah não, é duas bestas mesmo que ela usa, O sistema de mudança de classe permite que você alterne entre diferentes classes, vai manter o nível do personagem, constituição, força interna e codice baseado no servidor. O sistema de mudança de classe está disponível a partir do nível 50, e diferentes tipos de classes podem ser desbloqueados usando cobre e ouro, diferentes tipos de classes? Todas as estatísticas de progressão de crescimento e itens de inventário permanecerão. Aqui no virada plano dos equipamentos, o que acontece? Pera aí... É, não vai dar para usar o equipamento que você tinha não, não vai tipo, transformar não, mas eu sei que se você voltar para a classe anterior esses equipamentos vão estar lá. O treinamento de solidão é tipo, eu imagino que seja tipo aquele negócio de xixi lá, isso aqui não é? Deve ser isso mesmo, um negócio de óleo, essas coisas aí. Dá para ser obtido no quarto andar aí na Magic Square, ou do Pico Secreto esses itens. O chefe especial é o Imperador Carmesim Utukan. Utukan é dez vezes mais forte que o chefe do quarto andar de Snake Valley. O covil de Utukan pode ser encontrado em... Crimson Abaddon, localizado no quarto andar do vale escondido da cobra. Vale das Serpentes, vamos ver... Abismo Carmesim, é, tem um bichão aqui, ó. Não se sabe quando que ele vai surgir, né? Olha só, no quarto andar aqui, ó, item lendário em calça. E o HP que isso aqui dá 8.280. Loucura. Ele dropar que ele tá feito no jogo. Ele vai surgir sexta-feira, toda sexta-feira às dez esse boss ali. Carmesim. Beleza? Vamos ter aqui também... O Proclamação do Vale, que basicamente quem domina o vale aqui vai poder escrever uma mensagem que todo mundo que entra no vale vai conseguir ver. Beleza? Beleza? Novo NPC Shop, LukeCatLuxter. Ele aparece em Arcadia, Spirit Village, onde jogadores podem criar uma caixa de poções da sorte. Tá. Tô aqui só jogando mesmo pra entender melhor como que funciona. Remoção e... Daí criação de conta de convidado, então... Agora você vai realmente ter que logar no jogo aí com uma conta. Pra poder tá jogando. Correção de bugs e melhorias da estabilidade do jogo. Itens X-Draco. Itens com propriedade X-Draco serão adicionados. Equipamentos épicos e lendários. Pedra mágica épica e lendária. Sete tipos. Tesouros espirituais épicos e lendários. Baú X-Draco. Tá. Isso aqui acho que vai entrar dia 15 a 16, se eu não me engano aí. Lá... Pra... Poder tá vendendo esses itens, beleza? Outra coisa aqui que tá rolando é o programa de Staking. Dark Steel é um recurso essencial no Mirror 4. Sempre foi de alto valor para os jogadores de todo mundo. Aposte suas Dracos nesse programa sem perca. Para uma chance de ganhar itens X-Draco. Se você não ganhar nada, você ganha aí um pouco dos Dracos da pessoa que ganhou o item, beleza? Para comemorar o lançamento oficial do Draco, Staking Program, e preparamos um evento para todos os ansiosos que esperaram paciente por esse dia. Contando que você tenha 10 Dracos em sua carteira Wemix, vinculada a sua conta Mirror 4, você está qualificado para receber um Draco de bônus. Simplesmente optando por participar do evento. Visite o site, esse aqui, xdraco.com. Clique no evento Kickoff DSP, faça login na carteira Wemix, revise os requisitos do evento e inscreva-se no evento. Beleza? Aqui, tem mais ou menos aqui os itens que você vai poder ganhar. Aqui você vai logar. Um free bônus Draco. Parece que esse evento aqui termina no dia 8 de Novembro. Isso que eu não entendi direito. Porque olha, esse primeiro round aqui, começa no dia 11 de Novembro. Aí, são vários itens. Esse aqui, tem 5140 de poder aí. E esses atributos, um item dourado já no primeiro. No dia 11 ainda, vai ter esse outro item vermelho. E depois vai passando os dias, dia 12, 13 e... Vai aqui até o dia 5 de Dezembro, esses itens aí. Quem quiser ver melhor os itens, é só entrar no site aí, beleza? E por último aqui... Tá dizendo que após a manutenção, um sistema que detecta automaticamente programas ilegais, não autorizados de terceiros, foi adicionado. E moverá esses usuários para a página alerta de segurança MIRFOR. Este problema também acontecerá se o seu dispositivo tiver opções de desenvolvedor ativadas. Então, se você... Você deve desligar as opções de desenvolvedor, antes de se preparar para aventuras do continente MIR. Então, não sei se isso aqui vai ajudar alguma coisa contra bots, lá do Vale de Bichon. Mas tomara que ajude, né? Então é isso aí. Esse aí foi mais um vídeo aí de atualizações de MIRFOR. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.